Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual. O teu cérebro fez, ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto, o tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo. É um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. É um gasto de energia. Então, o teu amigo, ele fala para você, cara, para com isso, cara, está trabalhando demais. Você merece um descanso. Você merece comprar esse carro. Vai lá, compra lá, vai. Vai lá, garotão. Trabalha tanto, não é verdade? Você merece ter esse carro. E aí, o que você faz? Autoindulgência. Você fala, é isso mesmo, eu mereço. Eu vou comprar esse negócio. E aí, você gasta aquele dinheiro que você poderia multiplicar o teu negócio, para daqui a dois anos você ter a sua independência financeira. E você nunca chega lá. Você sempre bate no teto. Há três caminhos para o fracasso. Três caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe. Não praticar o que se ensina. E não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há três caminhos para o sucesso. É ensinar o que se sabe. Isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina. Ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora. Isto é, humildade intelectual. Essas são três trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas três que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei. Não significa que eu nada saiba. Só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E eu não conseguia. Eu tinha a vida que eu merecia. Eu não estava preparado. Eu achava que eu era muito mais do que eu era. E é por isso que eu sempre falo. Ah, quando você é o cara. Eu não sou o cara. Eu descobri isso em 96. Eu não sou o cara. Eu sou um cara. Diferente. Mais um. Em 96, eu estava tentando sobreviver. E você vai baixando o teu nível de exigência, né? Você começa a negociar com a mediocridade. Eu não sei se alguém já passou por essa situação. Mas quando você não tem dinheiro. Nem para você comer direito. Você comer é uma necessidade básica. E em cima disso, tá? Morar, tomar banho. E aí você não está ligando mais se você tomar banho todo dia ou não. Não é uma preocupação essa. A preocupação é muito pior. Você não está ligando mais se a sua roupa está amassada ou não. Só aí, cara. Imagina. Você começa a negociar, né? Você começa a baixar o teu nível de exigência muito lá no chão. E aí, mas toda hora... Sabe aquela hora que você sai de você? E quando você não sai de você? Porque você não é você mesmo. Espera aí. Eu explico. Funciona assim. Você acha que você é a sua mente. Mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente. O peixe não sabe que a água existe. Para ele, aquele é o mundo. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente. Que você é algo que está acima da sua mente. Que você não consegue definir o que é. Mas é e ponto. É. Você é. Você não é algo. Você é. E acabou. Você é. Você não é a sua mente. Você é. Cara, eu vou morrer de fome. Eu não tenho dinheiro. Eu já tinha passado seis dias comendo pão e bebendo água. Eu não tinha dinheiro para comer. Minha mãe também não tinha para me mandar. Ah, minha família era muito pobre. Agora melhorou, lógico. O mundo melhora. Mas eu estava lá olhando e falo, cara, eu larguei uma faculdade para ganhar a vida. E eu não consegui. Eu fracassei. Que forte, né? Você chegasse a percepção, né? E eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Eu saí da banca de jornal, olhei aquilo, olhei em volta. Saí de mim, né? Olhei em volta. E eu vi um monte de pessoas muito simples. Sabe aquela pessoa machucada pela vida? Você vê no rosto da pessoa. Aquela pessoa que apanhou décadas da vida. E está ainda ali. Resistindo. Não porque ela escolheu aquilo. Pelo contrário. Ela está resistindo porque ela não teve escolha. E algumas vezes, a melhor coisa para a sua vida é não ter escolha. Porque quando você não tem escolha, não resta nada a fazer. E as pessoas perguntam, Conrado, você morou dois anos dentro da agência. Caramba, deve ter sido muito difícil, né? Eu não tinha escolha. Se eu morasse em algum outro lugar, eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel da agência. Então, eu preferi morar dentro do trabalho. Quando você não tem escolha, as coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre diante da vida. Como aconteceu depois que eu quebrei. Dois anos. Tudo bem. Foi um aprendizado. Eu saí dali. Olhei aquelas pessoas e falei, cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso. Não financeiro, mas recurso aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. E aquele momento foi o primeiro momento de virada da minha vida. Foi o primeiro. Eu saí dali. Eu fui para uma praça. Uma praça em frente. Quem conhece Campinas? Estava lá Francisco Glicério. E aí eu sentei ali num banco, uma coisa de cimento assim. E comecei a chorar. Ropiosamente. E comecei a chorar. Porque aquele choro ali colocou para fora toda aquela negociação com a mediocridade que eu estava tendo. Colocou para fora. Saiu. E aí depois de, sei lá, sei lá quanto tempo, 20 minutos. As pessoas passavam e me olhavam. Eu olhava e falava, nossa, esse cara chegou no fundo. Beleza. E agora ele chegou, né? Bateu no fundão lá. E aí a partir daí, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de vencer. Eu tomei uma decisão de não parar. E ali, eu decidi ter sucesso.